Olá! Hoje vamos falar sobre provedores. A loja Mundi, há mais de 10 anos, trabalha com as melhores marcas do mercado, além de possuir o melhor custo-benefício do Brasil. Então, confira as oportunidades de hoje em menos de um minuto. Então, estamos aqui com o app ACHD da Ubkit. Esse equipamento é PoE, ele pesa mais ou menos 700 gramas. Ele tem duas portas Gigabyte. Essas portas ficam escondidas aqui. Aqui, você retira esse material que está emborrachado. E vão ter duas portas RJ45, ambas Gigabyte. E aqui, na fonte de alimentação dele, é de 48 volts. Só aqui na loja Mundi você tem nota fiscal, garantia e suporte grátis na compra de qualquer produto. Não pegue essa oportunidade, clique no botão para comprar. Ou se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, clique no primeiro link na descrição desse vídeo.